E aí, e aí, e aí, mano, assim, eu abri o jogo agora, são 1.05, eu abri o jogo simplesmente pra... Porque começou a segunda fase, tem aquelas 200 gemas, eu acho que é de jogar 20 partidas. Começou a segunda fase essa porra aqui de saber a ração, que Deus me livre, mas eu tenho que jogar por causa das gemas. E vi que teve outra banlist, tipo assim, a nova gimmick do Master Duel, essa banlist parcelada. Eu até achei que era isso daqui tagando de novo, com alguma atualização, e não, mano, eles meteram uma banlist no meio dessa porra. Tipo, literalmente, agora pelo jeito é banlist parcelada. Cara, isso só prova o que eu vim falando, principalmente do evento, que não tão prestando atenção no que tão fazendo nesse jogo. Esse mês é a prova definitiva que algum estagiário que tá cuidando do Master Duel, porque isso daqui não existe. Qual que é o sentido de terem lançado uma lista ontem, liberando duas cartas, só pra anunciar o pack. E durante, do nada agora, um dia depois, não é como se fosse uma semana, dez dias depois. Um dia depois eles lançam o que, na teoria, eu acho que é a lista fixa agora. Né? Pelo menos eu acredito. E o Ido e o Gimmick Puppet indo a... Indo a... Sendo banidos? Eu acho. Enfim. Vamos comentar das cards ao pouco. O Gimmick Puppet e o Ido foram banidos. Então tá tirando o lock do Branded, mas não se anime que eu não acho porque o Branded tá muito forte, porque o Branded, não sei o que. Eu acho que, na prática, isso daqui tá me entregando que o Voiceless tá vindo no mês que vem. O que é meio estranho, porque o Voiceless é um deck muito bom. Então, e você tirar o Voiceless de poder jogar o Mundial, ele não vai poder jogar o Mundial, né? No Master 2 ele não vai ter... não vai poder jogar, né? Porque a lista tem que ser entregue antes da box sair. E no TCG eu não sei se ele tem alguma coisa hitada no ACG. Eu não lembro se ele tem alguma coisa mexida no ACG. Eu não sei se a Lô tá 1, a 2, eu não sei se o... Se a Safira tá mexida. Eu não lembro se tem alguma coisa mexida no ACG. Mas isso daqui me leva a crer que pode ser que o... Que o Voiceless esteja chegando. E não me surpreenderia o Yogen tomar de tabela, tá? Não me surpreenderia amanhã lançar a terceira parte da Banlist. E o Yogen tomar de tabela, tá? Não me surpreenderia. E as cartas que saíram da Banlist totalmente foi o Trichula. Então isso daqui confirma que o Ice Bearer tá vindo. E de novo eu vou ter que atrasar o vídeo do Ice Bearer. Puta que pariu, Konami, para de lançar Banlist enquanto parcelada, cara. Já é o segundo dia que eu tô perdendo vídeo por causa disso. Então o Trichula tá saindo da Banlist. E isso daqui só confirma que o Ice Bearer tá vindo. E... Trichula 2 e Trichula 3 muda pouquíssimo. Porque ele não vai ser a sua play de turno 1. Ele vai ser a play quando lançar e sair do campo. Trazendo Trichula, tirando coisa. Pra ir no seu turno, né? Ou no turno do seu oponente. Você fazer o Trichula 11. E aí esse Trichula 11 quando for destruído trazer outro Trichula. E ficar... E até esse ponto você já não tá mais jogando. Porque você já tomou 3 Trichulas seguidos e você perdeu. O Lançador Infernico. Ahn... Essa carta é meio preocupante. Mas eu não acho que vai acontecer nada. O Zeus indo a 3. Oficialmente agora o Zodiac é um deck. E... Secas Light e o Agon saindo. Enfim. Eu comentei por cima, mas vamos olhar a carta por carta lá. Vamos comentar delas melhorzinho. Vamos lá. As cartas que foram banidas... Eu nem tô fazendo piadinha aqui no título. Porque, cara, eu não tô abismado com a lista. Eu tô abismado com a burrice da empresa. É com isso que eu tô abismado. Porque, caralho, custa atrasar um dia o anúncio da box. Pra você fazer uma lista só. Ou adiantar um dia a lista real, que é essa daqui. Pra combinar com a Snatch Steel e com a Havstorm. Cara, é... Cara, parece que eu botei um primo meu de 3 anos pra cuidar do jogo, cara. É bizarro. É bizarro. É bizarro. Tá? É bizarro. Enfim. O Gimmick Puppet banido. O I do banido. Basicamente pra tirar um dos... Uma das versões de Loki do Master Duel. Pra quem não sabe, o Gimmick Puppet é o mais forte. Porque quando ele entra na mesa do oponente e vê o Albion Branco. Não tem o que você fazer. Porque ele é... A ativação é... É pro resto do turno, né? Não é tipo o I do que enquanto este cara estiver com a face pra cima do campo. Você não pode fazer invocação especial. Não é igual os discípulos de Rá também. Que é a mesma coisa. Enquanto eles estão no campo, você tá alocado de fazer invocação especial. E não baniram o Yogen. Não banir o Yogen. Também é meio estranho. Porque... Eu não tenho o Yogen. Como é que é o nome dele aí? Yogen mesmo? Enfim. O bicho lá do Stun. O level 2 lá que o Stun usa. Que destrói. E não permite fazer Special Summon. E assim. Pra quem não sabe. O Voiceless. Ele pode abusar de Loki via Brain Refusion. Pra quem não tá ligado. O Voiceless é um deck de ritual. De main deck. Na prática. E como as interações dele são... Assim. Não é que é um deck fraco. Mas como ele não tem nenhum malcratismo. Porque as interações que ele faz são muito justas. Tipo assim. Ele é muito justo apesar de ser muito resiliente. Então uma coisa compensa a outra. Muita gente. Inclusive o Michel. Eu acho que chegou a usar isso um tempo. Eu acho que o ICS. Inclusive. Que o... Que eles chegaram na semifinal. Na final. Não lembro de cabeça. Que deu a confusão lá. Do... Do... Samurai Expo. E tal cara. Enfim. Que deu a confusão lá. O Michel tava jogando com esse Voiceless. Que você fazia toda a body Voiceless. Dava a Brain Refusion. Né. Você dava a Brain Refusion. Jogava o Yogen. O Albaz. Fazia o Albion Branco. No seu turno. Você dava Yogen. Pra você. E o Albaz pro cara. E aí no mínimo ele tava perdendo a Battle Phase. Né. No mínimo ele tava perdendo a Battle Phase. Então... Na prática é isso que pode ser isso daqui. Mas eu acho que aí teria o Yogen no lugar desses dois. Ou junto com os dois. Mas... Realisticamente o que que tá acontecendo aqui. A Konami tá tirando dois. Locks. Pra não banir o Albion Branco. Que deveria ser o certo. Mas assim. Não fiquem. Muito animadinhos não tá. Porque. Que nem eu falei. Você tem outras formas de fazer lock. Você tem via. Discípulo de Ra. Que eu nem sei a raridade aqui. Discípulo. Discípulo. Aqui vamos ver. Discípulo de Ra. Você tem via. Eu não tenho o Discípulo de Ra na minha conta. Aqui ó. Nossa ele é N. Eu não tenho na minha conta. Vou até craftar aqui. Você tem como fazer lock via Discípulo de Ra. Que é Light. Você tem como fazer o lock via o Yogen. Então tipo assim. Você tira o mais forte. O substituto. Mas. Não acaba tá. Enquanto o Albion Branco existir. Isso daqui vai tá existindo. E o Brened vai tá te locando. Tá. Então. É isso das cartas banidas. Vamos falar das cartas limitadas. Que foram. Que saíram da lista né. Que foram ilimitadas na verdade. Então vamos lá. As cartas que saíram da lista foi. O Wagon né. O Wagon do Super Heavy Samurai. A Secas Light. O Lançador Infernico. Zeus e Trífula. Eu acho que eu não esqueci de nenhuma né. Eu acho que eu não esqueci de nenhuma né. Deixa eu só confirmar aqui. É. Eu não esqueci de nenhuma. Tá. É. Vamos lá. Vamos falar das que mais é assustadoras. Para as que são menos assustadoras. Tá. Zeus. Fica tranquilo o Pedrinho. O Paulinho. Você não vai botar 3 EOS no teu Castira. Você não vai fazer isso. Tá. Você não vai botar 3 EOS no teu Snake Eye Fire King. Fica tranquilo. Você não vai botar 3 EOS no teu Rescue Ace. Fica em paz. Porém. O Zudia que agora é oficialmente um deck de Yu-Gi-Oh. Tá. Ele volta a ser um deck muito bom. Tá. Muito muito bom. Para quem não viu o Zudia que jogar na época dele. Ele é muito na prática do que você está fazendo hoje em dia. Tá. Vou até pegar aqui. Porque o Zudia que com 3 EOS fica meio assustador. Porque quem viveu a época sabe que o Zudia que não era um deck. Sabe. Ele não era um negócio muito fora da casinha. Que você combava e fazia 1 milhão de interações. Não. Ele era muito pautado nisso. De você fazer uma Drydent. Você fazer. Você ter muita Hand Trap. Você ter muita interação. E essa Drydent segurando o jogo. E você ir controlando a mesa. Ele sempre foi um deck de controle. E na época que ele lançou. Você não tinha o ZEUS. Você não tinha o ZEUS. Tanto que o Zudia que voltou a ser extremamente relevante. Em 2000 e... Agora eu tenho que lembrar de cabeça. Em 2020? 2019? Porque 2020 e 2021. Na questão de Hugo. É meio que um void pra mim. Foi em 2020. Foi em 2020 eu acho. Acho que foi no final de 2020 se não me engano. Ou começo de 2021. Ih rapaz. Agora eu não lembro. Agora eu não lembro. Porque pra mim fica um void de 2020 e 2021. Porque foi dois formatos que eu meio que larguei de mão. Porque era horrível esse formato. Mas enfim. E o Zudia que voltou. A ter destaque em 2020. Ou 2021. Quando a Drydent saiu da lista. Ela voltou a 1 na época. E lançou o ZEUS. E aí você tinha alguns decks que fugiam do Drydent. Que fugiam do Virtual World. Que fugiam um pouco do Adamanspator com o Block Dragon. Que era essa variante. Tanto que o Paulo popularizou muito o Zed. Que era o Zodiac Aldrich Dragon. Que a ideia era essa. Seria um deck controlão. O que o Zodiac sempre foi? O Zodiac sempre foi nessa linha mais de controle. E no mundo onde a gente tem 3 barragens. 3 Drydents. 3 EUS. E uma porrada de trap. De trap que eu digo de. Solent, Judgment. A Striker. A gente tem muita Solent. E muita Hit Trap. Cara. O Zodiac se torna um deck. Se torna um deck. Porque você pode colocar ali 20 cartas para jogar segundo. 22 cartas para jogar segundo. Você pode literalmente rodar todas as Hit Trap boas do jogo. Botar de 6, 8 cartas para ir primeiro ali. Botar 3 Solent. 3 Strikers. 3 Judgment. 2 Dimensional Fischery. Por exemplo. Porque você pouco é punido com o Zodiac. Usando carta para banir monstros. Você pode botar ali 3 Dimensional Fischery. E o resto sem Jainzinha. Você botar 3 barragens. 3 Tanques. 3 do Briolamina. 1 da Coelho. 1 do Rabo Chicote. E 3 do Carneiro. E pronto. Você tem um deck. E você tem um deck. E aí você bota 3 Drizins. 3 Deus. 3 de cada Zodiac. Aqui no extra deck. E pronto. Você tem um deck de Yu-Gi-Oh. Isso é um pouco assustador. Eu acho que o Zodiac pode voltar a representar. E representar bem no jogo. Bem no jogo. E antes de começarem daqui. Porque eu tenho certeza. Que daqui um mês. Um mês e meio. O pessoal perdendo para esse deck. Muito na Ranked. Vai falar. O Zodiac é Stan. O Zodiac não é Stan. Ele é um deck controlão clássico. Que ele vai tendo poucos recursos. E com poucos recursos dele. Ele vai queimando seus recursos. Só que conforme ele está queimando seus recursos. Ele não está queimando os dele. Então isso vai começando a gerar vantagem. Para o Zodiac. Então a gente ter três Eus. É assustador. Por causa do Zodiac existir como existe. Por existir o Zodiac como existe. Isso é um pouco assustador. Não vou mentir. O próximo aqui é o Trichula. Que que nem eu falei manos. O Trichula A2 ou A3 é a mesma coisa. É a mesma coisa. O único deck que me vem a cabeça. Que consegue hoje lupar três Trichulas. É o Six Samurai. O Six Samurai ele consegue sim lupar três Trichulas. Mas assim. Ainda é um Six Samurai. Ou ele vai primeiro e vai te stompar e vai ganhar. Ou ele vai segundo e vai perder. Porque ele não tem Hand Trap. E quando eu digo o Six Samurai. Perdão. É o Six Samurai de hoje. De julho de 2024. Do Master Duel. Não é o Six Samurai que vai ter os suportes. Que vai sair. Ou já saiu no OCG. E vai chegar no TCG daqui a um tempo. E do Master Duel daqui a um tempo também. É o Six Samurai de hoje. Ele consegue fazer mais de dois Trichulas. Fora isso. O próprio SBR você não vai fazer. Você pode até fazer. Mas não é o teu foco. Você não quer lupar esse Trichula. Você quer fazer Lanceia. Para o Trichula ser uma condição no turno do seu oponente. Então ele é dois e ele é três. É a mesma coisa. Pouco relevante essa diferença. Lançador Infernico. Quem jogou lá em 2012? 2011? 2011 eu acho que foi. Se não me engano. Porque 2012 foi o... Não. É até antes. Eu acho que é até antes. Porque 2011 se não me engano é o Insector. 2012 é os Mermelos. Eu acho que é até de antes. É de 2010. 2014? Ou 2014? Acho que é 2014 que é o Infernico. O Infernico. Quem viveu sabe que essa carta aqui é aterrorizante. Principalmente porque nada do Infernico é um Super Turn. Esse carinha não é um Super Turn. Esse carinha não é um Super Turn. Cadê? O... O Arquifind não é uma vez por turno. Então tipo... Era um pouco assustador esse deck. Tá? Mas hoje em dia. 2024. O Infernico. O Infernico. Ter que jogar 100 cartas na mão. É preocupante. Porque você não vai ter Hand Trap. Você não vai ter Khaled. Você não vai ter um monte de coisa. Então... É pouco preocupante. Por causa da mecânica do deck. De ter que jogar com a mão vazia. Tá? Enquanto não tiver um suporte. Sei lá. Extremamente babaca. Que impeça o seu oponente. Quando você está com a mão vazia. E o seu oponente não pode ter efeitos de monstro. Alguma coisa assim. Esse deck é pouco assustador. Então ok. Isso daqui ainda. 3. Ansecas Light. Ok também. Tá? Assim. Ok naquelas... Eu ia falar que o grande motivo disso daqui ter sido banido foi... Isso daqui ter sido semi-limitado. Porque ele estava limitado. Ele foi semi-limitado. Mas o grande motivo disso daqui ter sido mexido na época. Não foi o Rank 8 OTK. Foi o Adamocipator. Que na época conseguia jogar com... 37 monstros e 3 Sakalites. Então ela foi mexida por causa do Adamocipator. Por causa do Block Dragon. Tudo mais. Hoje em dia. O grande deck que vai tirar proveito disso daqui. É o Rank 8 OTK. E bizarramente é um deck que a galera mais... Que está no mestre. Mas não é muito boa no jogo. Tá? E não me entenda mal tá? Pelo amor de Deus. Mas a galera que está no mestre ali. Que está tentando chegar no mestre 1. Mas não é muito aficionada. Não entende muito do jogo. A galera acaba gostando muito desse tipo de deck. Igual o Rank 8 OTK. E aí a Sekas Light cresce por causa desse deck. Por que que ela faz? Se você não tiver nenhuma magia armadilha no seu cemitério. Você compra duas cardas. E depois disso. Você não pode ativar outras cartas de magia armadilha. Exceto ela mesma. E aí você pode banir ela. Revelar um monstro na sua mão. Embaralhar no deck. E comprar uma carta. Então na prática ela vê três cartas novas na sua mão. E pro Rank 8. Que tem que dar OTK. Isso é muito valioso. Porque você quer ter o máximo de nomes diferentes ali. Pra descer um monte de nível 8 e bater. Se achar alguma coisa do Horus. Por exemplo. Coisa assim. E não. Isso daqui é uma dúvida que o pessoal tinha. Isso daqui não comba com o Super Heavy. Porque se você dar isso daqui. As escalas são magias contínuas. Elas não podem ativar os efeitos. Falando do Super Heavy. O Vagão foi a três. E isso daqui é bem legal. O Vagão e a três é bem legal. Porque o grande problema do deck é esse carinha. E eu falei na época que ele foi a dois. E no mês seguinte. O Vagão também foi a dois. Eu falei mano. Não tinha necessidade de pôr o Vagão a dois. Era só pôr o Soul Piercer a um. No mês seguinte. O Soul Piercer foi a um. Foi a um. E o Vagão continua a três. E eu gosto de ver o Vagão de volta. O Vagão de volta. Eu gosto mesmo de ver o Vagão de volta. Eu acho uma adição legal para o deck. Ele voltar a três. Melhora um pouco a consistência. Porque você volta a ter três Wakauches. Três Motos. Três Vagons. E o Soul Piercer são dez Starters. Além dos outros One Card Combos. Mais ou menos. E o Super Heavy é um deck que eu gosto bastante. Eu gosto bastante do Super Heavy. Porque fazer aqueles bordão com dez, onze interações é bem da hora. Então é isso. O Vagão. A Secas Light. O Infernity. O Zeus. E o Trichula. E que nem eu falei. Isso daqui é pouco consultador. Isso daqui é pouco consultador. Isso daqui é pouco consultador. Isso daqui pode ser que uma vez. A cada duzentos duelos você tope um Six Samurai. Que te dê quinze Trichulas. Mas o Ice Bear in si não vai fazer isso. E é outro ponto. Isso daqui só confirma que o Ice Bear está chegando esse mês. E o Zeus sim. O Zeus indo a três é muito assustador. É muito assustador a gente ver o Zeus a três. Mas enfim. É isso. Então é isso. E mano. Eu espero de verdade. Que isso daqui não vire rotina da Konami. Porque eu lembro que teve outro mês que ela fez isso de banista parcelada também. Que ela lançou uma coisa. Tipo. Tirando duas, três cartas. Todo mundo ficou tipo. Meio. Tá ok. Foi isso a lista. Dois dias depois veio a lista mesmo. E antes do pack lançar. Teve mais uma lista que ela baniu. Eu acho que foi a do Sprite que ela fez isso. Que saiu uma lista tirando coisa. Teve a lista do mês. Um dia antes da box saía. Teve a lista banindo o sapo. E mais alguma coisa que eu não lembro. Ou tirando alguma coisa que eu não lembro. Tomara que isso daí não vire rotina. Cara. É porque é chato pra caralho. Não o problema da banlist. Mas. Né. Não tem problema você adiantar um dia. A banlist. Ou atrasar um dia um anúncio da box. Pra fazer uma coisa só. Enfim. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu assim. As cartas que foram banidas é ok. A Floodgate cara. A Floodgate não pode existir. Tem que sair. Quanto mais Floodgate banida. Quanto mais Floodgate a um. Eu gosto. Não teve problema. As cartas que saíram da lista. Tríxula. Pra mim é ok. Isso aí. Que nem eu falei. Ele A2 A3 é a mesma coisa. Se um deck lupar ele três vezes. Você vai tomar ele três vezes. Se um deck lupar ele seis vezes. Você vai tomar ele seis vezes. Então tipo assim. O Tríxula A2 A3 é a mesma coisa. A carta de Infernity. Quando eu falei. É 2024. Você não ter carta na mão. Você tá mais se punindo do que se ajudando. Secas Light. Você vai tomar alguns OTK de Rank 8. Aí maluco. Você vai tomar uns Oros aí. Aqui o Oros também não dá. Eu falei do Oros. Mas o Oros não dá por causa da Spell. Então isso daqui só vai funcionar mesmo em Rank 8. Isso daqui literalmente só vai funcionar em Rank 8. O Vagon. É legal. Gosto Super Heavy Samurai. Saudades inclusive. E o Zeus. O Zeus é meio assustador. O Zeus tendo Drydent no jogo. Tendo a barragem. Não duvido mês que vem aí o Rato e A2. E aí é mais assustador ainda. O Zeus me assusta pouco indo A3. Principalmente com os do dia que existe completinho no Master Dua. Tá. Então é isso. Esse vídeo tá saindo na madrugada de novo. Desculpa quem pelo segundo dia seguinte vai ter que acordar e ver os vídeos já. Hoje vai sair... Eu não vou atrasar de novo o vídeo falando do Ice Bearer. Porque eu já tô perdendo... Já tô ficando pra trás já. Eu não vou atrasar mais. Só que o vídeo do Ice Bearer em vez de sair comentando os leaks. Em vez de sair às 10. Vai sair meio dia hoje. Tá. Pra quem tá acordando aí, almoça, vendo meu vídeo. Tá bom. Então é isso meus queridos. Comenta aí o que vocês acharam dessa separação da lista, né. Tipo da lista ter sido parcelada e da lista mesmo que foi esse mês. Eu gostei até, tá. Os Zeus me assustam um pouco, mas eu gostei. E é isso, tá. Se gostou deixa o like, se inscreva. Coloca no Discord que tá aí na inscrição. Considera virar membro. E é isso. Tá bom. Então mais tarde tem vídeo. Fica de olho no canal. E é isso meus queridos. Valeu. Aquele abraço. E até a próxima.